E se ficou nesse vídeo, para saber de um cliente para Minecraft Pirata Original que aumente FPS, galera, então você está no vídeo certo Galera, hoje a gente vai mostrar um clientezão muito da hora pra vocês que aumenta FPS, é pra Pirata Original e tem muitas coisas a mais, caso você não queira, tipo, só aumentar FPS Deixa o likezão, se inscreve no canal, clicando no botão vermelho aí embaixo, ativa o sininho das notificações que a gente vai mostrar esse clientezão, beleza? Então é isso, galera, não esquece de mandar pra todos os seus amigos, beleza, esse vídeo, todos os seus amigos que precisam aumentar FPS também E, por favor, compartilha o canal, vamos chegar a 20 mil inscritos, valeu e vamos! Então, galera, o cliente que a gente vai divulgar hoje é o Sawir, galera, pra quem não conhece o cliente Sawir, é um cliente muito, mas muito top, rapaziada É um cliente que, tipo assim, ele vai ajudar você tudo, mano, em tudo mesmo Vai ajudar você no FPS, vai ajudar vocês a entrar nos servidores, mano, até porque aqui tem, pra quem não sabe, tem o auto-login, tá ligado? Aqui tá andando sozinho, galera, porque eu ativei o nosso famoso Tuggle Walk, mano, deixa eu desativar o Tuggle Walk aqui E eu, mano, não sei o que eu vou fazer pra tirar esse Tuggle Walk, eu vou fazer o seguinte, ó Ó, puxamos os controles, aí ó, Tuggle Walk aqui, esse Tuggle Walk, vou deixar lá no Page Up, pra não poder alterar aqui, pra, né, ativar o Tuggle Walk do nada Rapaziada, o Sawir Client, ele é um cliente muito bom pra aumentar FPS, ele é pra pirata original, você... Lógico que você não vai poder entrar no Hypixel com uma ponta pirata, mas, mano, é muito top mesmo, rapaziada Então a gente vai mostrar hoje um servidor pirata, que é a Red Sky, e um servidor original, que é o Hypixel Então, primeiramente, galera, vamos aqui para o... Olha, mano, olha que lindeza, mano, você mexe aqui, o fundo mexe contigo, rapaziada Olha isso, mano Então, só aí, a imagem do Client é muito boa, rapaziada Pra configurar o Client, você vem aqui em Client, por exemplo, aí tem a Boss Bar, Bate-Papo, K-Mod, exibir o FPS que eu já coloquei É, alterar o estilo da mira, aí tem F-Sikes, porque não sabe pro item, tipo, cair bonitinho no chão O item tem a física, né, o Better Sky, Motion Blur, mano, tem muita coisa, Scoreboard, Post-HD, Auto Login, para os servidores ajuda muito, galera É, Togo Walk, Togo Sprint Direction, Particle Mode, Reach Display, que é pra falar, tipo, qual a distância que você tá batendo O item block e a notificação do Sauer, mano Muita coisa, rapaziada Então, vamos aqui no Multiplayer, tá Existe aqui o Hypixel e o Red Hack Coloquei o Red Hack só pra gastar mesmo Galera, aqui na hora que você vai clicar e entrar no servidor, você vai ter que selecionar uma conta E aqui nesse selecionar, aqui, tá com aquela conta aqui, que é o Mano Xande Porque eu adicionei meu Minecraft original, tá, rapaziada Então, nesse caso, eu clico no Minecraft original e a gente já entra no Hypixel, tá, rapaziada Então, mano, esse aí é o client, tá ligado, ó FPS ali, o Rigid Display, o CPS ali, ó, galera, ó Tá vendo, tô clicando ali, tá aparecendo aí o CPS Mano, esse client é muito da hora, eu tô apaixonado nele, velho Eu juro pra vocês, galera Eu tô querendo muito gravar esse vídeo porque eu tava muito apaixonado nesse client, velho Ele é muito top mesmo E olha só, rapaziada Se eu vim aqui, por exemplo, no Sauer, né Tem altas coisas, como vocês podem ver Também tem, tipo, ele aumenta os seus FPS, galera Só não vai, tipo, tacar um monte de coisa na sua tela Porque daí, logicamente, vai abaixar a sua FPS Mas se você tira tudo da sua tela e você joga normal O Sauer vai aumentar a sua FPS, cara Eles tem, tipo, como é um client deles É, tipo, um launcher deles, né Sauer Launcher, Sauer Client Ele vai aumentar a sua FPS É um dos objetivos desse client Então, galera, vale muito a pena baixar Então, estamos num servidor original Agora vamos para o servidor pirata, no caso, a rede Sky e a rede Hack Vamos entrar no servidor Galera, olha isso A gente pode selecionar a conta Se você for conta grátis A gente pode estar com uma conta grátis Por exemplo, ó Xand Sauer Xand Sauer, por exemplo Concluído Vamos entrar com a Xand Sauer aqui pra vocês verem, mano Vamos clicar aqui Vamos registrar qualquer coisa Registrar É... É... Tomar na cabeça Na cabeca Toma na cabeca Registramos Aí, ele falou assim Elegeria alternar para auto-login Eu coloco... Eu aperto o O, galera Agora, toda vez que a gente entrar Se liga no que vai acontecer Se liga, galera A gente vai entrar aqui no servidor Com a conta da nossa pirata E, ó Vamos clicar aqui E já sou autenticado, mano Sem precisar mostrar minha senha Então, pra quem é youtuber E faz live Vai ajudar muito, mano Então, estamos aqui, ó Com a nossa conta piratinha Bidboa, tá ligado? E com a original É a mesma coisa, galera Com a original é a mesma coisa Se liga, ó A gente vem aqui Entrar no servidor Ó, ó Que tranquilo, velho Bem tranquilo A gente já entra Sem precisar logar Nem nada, rapaziada Então, estamos aqui No Red Sky Vamos dar uma jogada, rapaziada Pra mostrar ele aqui Tipo, em jogatina Porque, mano Sinceramente Eu não coloquei muita coisa Por quê? Por causa que eu simplesmente Não vou usar muita coisa Ah, triste Vou perder Ah, não Olha os caras, mano Os caras Ó, sem kit, gente Sem kit, mano Porque senão vai aparecer no vídeo, mano Vai aparecer no vídeo aí Usando kit Vai ser feio pra vocês A galera vai cobrar vocês Fazer aqui o MLG Block Bem de boa Nossa, mano Dei uma lagada aqui Mas é Red Sky, tá, rapaziada Não, não Não confunda as coisas Calma Pega esse cara aqui primeiro Mano, olha isso, velho Olha como é que o jogo é liso, mano Mano, agora vai Nossa, veio os dois Vou deixar os dois tretando Eu pego o resto Eu já vou nesse cara aqui Que tá com mais vida Nossa, agora os dois Tá com a mesma vida, velho Um nesse cara aqui, beleza Beleza, irmão Beleza, beleza Já foi Só que, mano Ai, tem cara com kit, mano Tem cara com kit Tem cara com kit, mano Meu Deus É a guerra dos kits ali Tem gente que é a guerra dos kits, mano Tem guerra dos kits, mano Meu Deus, velho Mano, a gente tá só com a afiaçãozinha Print? É print? Print então, mano Vamos tirar aquela print aqui Da marota com o To tap, né, mano To tapzão Olá, Jones Chama aquela print Que era MVP mais Bora lá, bora lá E é nóis Salve, é nóis Tá batendo aqui, ó Calma Hum Olha uma maçã aqui, mano Mano Não tem mais item, tá certo Só que eu tinha algum item Tá ligado? Jogou muito Calma Nossa Se ele tiver foguete Ele sobreviveu Nossa, velho Conseguimos eliminar, mano Conseguimos eliminar, velho Pegamos um pouco da estratégia aqui Conseguimos Uma falta só mais um agora Lembra que eu tô usando Motion Blurzão, tá ligado? E bora nessa, mano Bora nessa, bora nessa Beleza E vamos chegar até o Beast, mano Pra gente ver Ah, achamos o nosso outro player, mano E que dele é estranho? O que é? Xuxa Pedro? O que é isso? Os caras com nada a ver, né? Vamos ver Uh, ganhou uma partida, rapaziada Galera, primeira partida Vocês viram, mano? Primeira partida que ela ganhou, mano GGzão, velho Então, mano Ó, da hora demais, mano Eu percebi que aumentou Bastante FPS Na minha percepção Tá, rapaziada? Então na minha percepção Aumentou bastante FPS É, eu vi que tipo Olha isso, mano Aqui na cage Eu tô pegando 800, 900 FPS, mano Olha isso 1000 FPS Na cage, mano Mano, o que é isso, velho? É só no void Você lembra aquele vídeo que eu fiz, galera Da textura que aumenta FPS? Então, mano Eita, mano Ó, o item fixax, galera Se liga, ó Você dropa Ele faz uma física aqui Tem como você configurar, rapaziada Nossa, mano Ih, é a VIP, mano Tá, se lascou, hein? Calma Olha esse cara aqui É hack É hack, velho Hard mil, mano Ó, até a frente que estiver assistindo, mano Por favor Faça o seu trabalho Galera, eu achei muito top Na moral Então, é Calma aí, guys Vamos então Pra mais uma partidona Jogando com a textura Com a textura também, tá, rapaziada Mas com o cliente, né Que é o foco, mano Vamos lá Essa aqui vai ser nossa penúltima partida Jogando com ele É, eu vou fazer só dois bloquinhos aqui Vou fazer uma MLG block aqui Aqui nem precisa de MLG block Daquele jeito, guys Eita, mano Apertei shift sem querer, mano Ó, o cara vai vir ali Vem de boa, já vi Tá, a gente vai vir aqui Beleza, rapaziada Tá bem easy aqui Pra gente chegar no fist A gente nem fiz tanto esforço Mas eu tô só jogando aqui, rapaziada Acabei de fazer uma live Por isso que eu tô meio, tipo Ai, gente, tá meio zonzão Tô mesmo, velho Fiat que eu tô, mano Fiat que eu tô meio zonzão, mano Calma aí Calma aí, deixa eu ver Se tem alguém aqui, ó Tem um ali Mas tem outro ali em cima, mano Cadê o que tava ali em cima, velho? Tá, a gente pegou os itens do fist Pelo menos, né, mano? Não tamo tão forte Mas a gente pegou uma speedzinha Tamo até aqui com os itens, tá ligado? Tamo com os itens aqui, mano Vi que tem uns caras ali embaixo Hum, peguei resto, mano Coitado, velho Coitado do cara, mano O cara, infelizmente, se lascou E é isso, mano Ó, não tem mais nada aqui pra usar, mano Não sei Vara aqui, pá Cadê os outros caras, mano? É o último cara na real, mano É o último cara É o Duda Rodrigues é o nome dela Calma aí Mano, acabou meu speed Velho, eu tenho que achar onde que tá Se não tô ferrado Calma Vamos ver se tem nesse baú aqui no meio, velho Não é possível, mano É... Eita, mano Nossa Eu tô tão zonzo, velho Que cê é louco, mano Vamos lá Vamos ver se tem alguma... Hum, não tem nada, velho Hum... Cara, como é que a gente vai achar, velho? Na moral Tô me perguntando Como a gente vai achar o indivíduo, mano Pessoal, mesmo que eu tenho uma coisa embaixo de mim Calma aí, ó Calma, calma, calma Velho, nada desse cara, velho Nada desse cara, mano Mano, as ideias, velho Mano, como é que eu vou achar esse cara? Vou ter que dar win pra ele? É sério isso? Ah, mano, não Vou achar ele que não fez ponte Eu vou achar ele que não fez ponte, mano Não tem nenhuma que não fez ponte Ai, meu Deus do céu Tô ferrado, mano Calma, velho Calma, Xandão Calma que cê vai achar Vai ilha pro ilha Xandão, dá nada Eu odeio esses caras que ficam na ilha Se você é um desses O mano chega de pegar resto É, mano Pega resto, velho Pô, dá Calma, boa gastação Vamos jogar nossa última partidinha aqui, rapaziada Última partidinha aqui Com o Sawyer aqui na Red Sky, beleza É, da hora, mano Consegui ganhar duas partidas, né E uma delas a gente quase ganhou Porque o último cara Ficou, né Na espreita É, beleza Vamos acabar com esse cara aqui já Vamos pegar os itens dele Vamos ver se sobrou alguma coisa Não sobrou A gente vai pegar Aqui a força dele Eu acho que, mano Esse cara não deveria ter feito isso, mano Na moral Calma, vamos pegar esse cara aqui agora Vamos ver se a gente consegue, pelo menos Tá tentando me dar crítica, mano Só que aqui é Hum Ah, tomou O cara morreu já Tá É, vamos ver onde é que tem mais gente, mano Gostei do barulho também, mano Barulho aqui Não sei se é da textura Eu acho que é da textura, mano Eita, deu um bug aqui, tá Não tem ninguém ali atrás Vamos ver aqui Pegar aqui também Velho, eu acho que vai ser difícil achar aqui O último Os últimos caras, mano Caramba Valeu Pode vir Tá fazendo merda, velho Tá Tá, caiu também Vamos ver se tem mais alguém ali atrás Não Tá É, falta dois agora Tem que achar os últimos dois Não sei onde estão Não sei o que comem Não sei onde vivem Ah Não, mano Eu não acredito, cara Eu não acredito que eu vou ter que lidar com isso, mano Onde é que o cara tá, mano? Mano, cadê aquele arco, mano? Eu tinha visto um arco alguma hora na partida Eu acho que é nesse meio Tem outro cara ali, tá, rapaziada? Não me deixem esquecer, galera Me lembrem Me lembrem disso Pô, mano Na moral, velho O cara achou mesmo Que dá esse mole Tá, vamos aqui Pô, esse cara aqui Beleza Já foi mais um Tranquilão, rapaziada Tranquilão Lembrando que esse clouch também é anti-cheat, tá, rapaziada? É anti-cheat também Porque eles têm as duas versões deles mesmos Então, mano Muito top isso, cara Muito top Ah, mano O cara vai ficar lá em cima, mano Na moral, velho Deixa eu ganhar, pô Pô, mano Tô rec Você fazendo esse negócio Esse é anti-jogo, né, rapaziada? Na moral Olha o cara que ele tá, mano O nick dele P.P.O.Lucas10 Ah, repote P.P.O.Lucas10 Anti-jogo Sei lá como é que escreve anti-jogo Vou reportar Pô, mano Tristeza, velho Por mais que não tem nada pra me derrubar, velho Mano, na moral, velho Não acredito, mano Por favor, cara Mano, que demora, parça Como se esse cara me ajudasse, velho Rapaziada Você não sabe quanto que é difícil gravar um vídeo Aí o cara faz esses negócios aí Aleluia, galera Mano Ele fez esse MLG? É sério isso, cara? Mano Que cara chato, parça Rapaziada Nunca joguei com um cara tão chato igual esse Se você tá vendo esse vídeo Eu quero que Mano, na moral, velho Tô dando muito rage com esse cara, mano Que cara chato, rapaziada do céu Mano, não seja que nesse cara, mano Na moral Porque, mano, vocês vão ser odiados pelo resto da vida de vocês por mim, mano Na moral, nunca mais quero ver esse cara na minha vida, parça Esse cara ganhar de mim, mano Na moral Eu vou ficar tão, tão, mas tão, rapaziada Eu não tô nem ligado, mano Na moral Aleluia, mano Aleluia, velho Nunca joguei uma partida tão lascada que nem essa, mano Eu quero que esse PP Mas é isso, rapaziada Esse foi o Client O download está lá na descrição pra vocês Baixem aí, beleza? Tamo junto Valeu, falou E até a próxima Tamo junto Até nóis E até a próxima